Nesse vídeo eu vou mostrar minha mãe Eu sei que vocês gostam muito da minha mãe E queria muito que ela aparecesse aqui nos vídeos Então hoje, ela vai responder Algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram E ela é um pouco tímida Vai mãe, fala Oi gente, eu sou a mãe do Mabil Eu sei que vocês gostam muito de mim, mais do que devia Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos O Mabil é legal? Não, menino chato do caralho Que isso mãe? Você é casada? Que isso gente?